Uma das matérias em análise é uma proposta de emenda constitucional que altera as regras de escolha dos suplentes de senadores. Pela proposta, o primeiro suplente passa a ser o candidato a senador mais votado entre os não eleitos. Para segundo suplente, da mesma forma, o escolhido passa a ser o mais votado entre os não eleitos em ordem subsequente. Outra matéria na pauta da CCJ altera o regimento interno do Senado para criar a Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública. Atualmente o Senado já possui 12 comissões permanentes. Isso é uma exigência do tempo presente, do que nós estamos vivendo das mídias sociais, das redes sociais. Então há necessidade de termos uma comissão para que a gente possa debater e legislar sobre transparência dos entes públicos nas ações do Estado. Por exemplo, nós precisamos de mais transparência nas agências reguladoras, por exemplo. É fundamental que a gente tenha, digamos, uma legislação clara para que a sociedade possa acompanhar. Também nos licenciamentos ambientais, nas concessões de rádio e televisão. Enfim, são vários aspectos que ainda estão obscuros e essa comissão vai se encarregar do debate e de propor essa legislação para que a gente torne cada vez mais visível, diante dos olhos da cidadania, toda a ação do Estado.